Vamos aqui na loja, porque já temos 100 verdinhas gratuitas aí pra gente. Tá aqui, tá aqui e eu vou comprar. Meu Deus, gente, eu tenho que comprar. Código pra tá na loja do Brow, claro, lembrem-se de utilizar. Mas a gente já vai lá, deixa eu ver as ofertas aqui no Siri Cascudo. E vamos ver o que receberemos aqui nos últimos dias. Conseguimos as girafas de bolha. Era muito bom esse meme aqui, é muito bom. Só falta, então, o clarinete, que é o nosso último reforço que a gente vai conseguir no último dia. Bom, gente, esses daqui a gente não vai tá conseguindo mesmo. Mas, antes, eu queria mesmo era entrar aqui, porque vocês sabem que está rolando o campeonato, né? Então nós temos o evento.browstars, assistir e resgatar as recompensas. E temos aqui o nosso pin especial liberado ninja, gente! Maravilhoso, maravilhoso. E vamos aos drops, então ficou raro. Temos mais alguns, mais alguns muitos. Vamos lá, raro. Beleza, veio os três e só temos mais... Ah, temos mais alguns. Vamos lá, vamos resgatar. Podia vir um lendário, né, gente? Um lendarião. Vamos com o lendarião. Quero um lendarião, quero um lendarião. Sério, gente, só ficou no super raro. E pra finalizar, ficou no raro também, gente. É o que tá tendo. Mas conseguimos o nosso pin e a nossa recompensa maravilhosa. Vou clicar aqui pra abrir todos os eventos. Tem que jogar bastante. Aproveitar, né, os últimos dias do rolezinho. Então vamos lá! Que momento, gente! Que momento! Como vocês sabem, eu irei para... Xiii! Sumiu do Fang! Sumiu! Vocês viram? Sumiu! Acho que era algum bug. Gente, a oferta sumiu. Eu tô meio chocada. Ah, apareceu. Apareceu de novo. Meu Deus, apareceu novo e apareceu. Aqui. Gente, eu vou comprar. Eu acho que... Acho que dá certo. Ixi! Ganças completam! Uhul! E primeira mão, o nosso Fang vem aí! Sua compra foi realizada com sucesso! Vem, Fang! Uhul! Pessoal, como vocês bem sabem, no final do ano eu estarei na Superfest, lá na Finlândia. A primeira edição em que vamos ter os campeonatos competitivos e mundiais de Brawl Stars, Clash Royale e Clash of Clans. E eu estarei presente, gente. Eu tô muito feliz com essa conquista. E o Fang é em comemoração. Aqui, ó. Campeonato Mundial de Brawl Stars de 2024. Eu comprei o Mortis, que eu fui, né? Tive o prazer de ir no final do ano passado na Suécia. E agora estarei no final deste ano na Finlândia com outros criadores de conteúdo pra trazer tudo isso na íntegra pra vocês. Sério. Lindo! Lindo! O que vocês estão falando sobre o preço, né, gente? Mas essa skin, ela é pra ajudar, pelo que eu entendi, tipo a do Colt, na premiação final dos Pro Players. Então, além de você comprar e tá adquirindo visual, você também tá contribuindo. E não é só a skin que vem. Vem mais coisas, vocês vão ver. E sem falar que é meu trabalho também, né? Então, e é um desejo pessoal. Então, temos mais 170 gemas, mais 1.250 moedas, mais 1.250 pontos de poder. E, é claro, temos aí os pinzinhos em reação do Fang. Vou jogar com vocês agora mesmo. Apareceu na loja, tinha sumido, apareceu de novo. Então, eu vou jogar aqui uma partidinha do Fang no de Água Viva. É, eu acho que dá pra jogar no de Água Viva com o Fang. E vamos ver como vai ser. Cadê o meu Fangzão? Ai, aqui o meu Fang! Bom, deixei disponível. Vou colocar ele aqui no... Gente, que lindo, que lindo. Olha essa animação personalizada. Não dá pra mim! Lindo demais! Olha o 360 dessa skin, como ela é trabalhada e como ele está assim, frenético. Frenético o nosso Fang jogando no Mundial, né, gente? É claro. Então, eu vou personalizar aqui rapidamente só o slotzinho dele. Vixe, gente, eu acho que o... Esse daqui eu acho que vai acabar saindo. E a gente vai colocar esse daqui, que é mais personalizado, né? É, eu acho que dá pra pôr aqui. E aqui no Fang... É, aqui não tem muito o que mudar. O abóbora tá representado aqui, né? Porque esse do Fang é bem bonito também, o de agora. Mas eu acho que o abóbora tá mais a cara do Fang, né? Então tá tudo meio que representado. Muito, muito, muito lindo. Pois bem, vamos jogar aqui água viva! E vamos ver os efeitos personalizados dessa skin aqui. Sim, é lindo. Lindo demais. E um pouco... E olha só este Fang com este pin, gente. Mortes! Olha o efeito! Que bonito! Vamos lá... Tem que chegar de perto, meus queridos. Fui pra cima dele, não deu pra ver a ult, mas a gente garantiu aqui. Pelo amor, a Bibi... Ela, assim, ela faz o que ela quer, né? Nesse game. Conseguimos eliminar ali o Colt. Tá 2x11. A gente tá perdendo, assim, de lavada. Vai pouco, acaba com esse Mortes. Bom, a espátula ajudou ali. Mas vamos continuando. Porque a gente acabou de comprar essa skin, né, gente? Tá 12x20. Mas, assim, eu acredito. Só tem que ficar mais organizado. É que eu tô jogando no aleatório, né? Ai! Não deu. Não deu. Se não levarem aquela Bibi, a gente tá meio lascado. Tá 6x16. Eles estão 10x à frente. Aí, beleza. Levaram o Mortes. Já ajuda. Ajuda ali o... Boa, boa, boa. Bom, eu estou com 4. Ele vai querer vir aqui grudar em mim. Ai, a Bibi. Bibi cai fora. Gente, tá 19x. Tá 19x. Não pode deixar pegar nenhuma. Meu Deus, foge dessa Bibi. Eles passaram. Eles passaram. Eu ia falar que virada, mas deixou pegar alguma. Ah, não acredito. Eu achei que a gente ia virar, mas vocês estão vendo aí a animação de derrota do nosso querido. Que eu estou chocada, tá? E vamos nessa. Concentrada. Agora estou eu. O Mortes, o Lula Molusco. E um El Primo. Contra um Sam. O Mortes. Oi, oi, oi. Não sei se ele me conhece. Ou se ele curtiu que eu tô com a skin. Olha esse Sam. Meu Deus. Cuidado. O Sérgio me pegou. Vamos lá. Vamos nessa. Gente, esse pinzinho aqui tá muito bonitinho. Vai, 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 Mortes. Tocou pro Primo. Vai levar você. E ainda tirou no voo. Nossa, triste. Triste isso daqui. É triste e inacreditável, eu diria. Ele tá por aí, né, gente? Vou pro Primo. Nossa, que lindo. Vai, gente! Nossa, se não me tocasse pra fazer o gol. Ah, tá. Ia ser sacanagem, né? Usei hipercarga. Fui pra cima. Fiz tudo que era possível e impossível. Se me puxar aqui, ferrou. Esse Sam. Calma aí, gente, que tá difícil aqui. Tento segurar. Foi esse o gol deles? Defesa. Defesa do Primo! Estou jogando com a nova skin. Do Mundial. De Brawl Stars, do Fang. Eles tocaram ali do lado, né, gente? Mas faltam só 19 segundos, então... Esse é GG. É pro golaço. Vai dormir, pelo amor de Deus. Vai ficar paralisado. Que isso? O maior desafrontoso? Tá com inveja. Ele tá com inveja. Dando a saúde ali com hipercarga. Ele ficou com inveja na nossa última hipercarga. Certeza. Aí, ó. Fomos o craque, o dragão dourado. É disso que eu tô falando. Olha só, gente. Queria ter essa mobilidade que o nosso Fang tem. Vamos lá. Pegamos o nosso dropzinho. Aqui no final também tem. Tem mais um. Ficou no épico. O que que vem? 200 moedinhas. E vou jogar uma última partida de futebral. Ai, gente. 4 de 6. 6 de 6. Bora jogar. Uhul. Vamos nessa. Eu, um Edgar e um Mortis. Ixi, tá difícil. Tem outro Edgar, uma Maggie e um Mortis. E eu sou um Fang, né? Claro. Com essa skin brabíssima. Eu acho que você vai passar ilesa aqui, né, bonita? Ninguém te viu. Você com essa pompa toda, ninguém te viu. Tem que dar uma segurada. Vai, Edgar. Boa, boa, boa. Não, pega a bola, não. Tô indo buscar. Nossa, que lindo. Com hipercarga. Será que eu aguento? Será que eu aguento entrar no gol? É claro que eu aguento. Parece que a skin tá me dando ainda mais força. Nossa, achei lindo. Ai, não consegui. Tô achando que eu tô com hipercarga, que nem na outra partida. Achei errado, né? Dorme aí. Caí, né, gente? O cara tá com hipercarga ainda, então, aquela coisa. Bom, se ele pular em cima de mim com essa hipercarga, eu vou ter que congelar. Não pular em cima de mim, pular em cima do meu amigo. Agora do outro amigo, meu Deus. Meu Deus, sobrou. Sobrou pra ele. Essa bola aqui no canto, pelo amor. Vão ter que ir lá buscar. Vão ter que buscar. Devia ter lutado de novo, né, neles. Bom, boa. Faltam 35 segundos, gente. Esse carniço aqui, pulando nossa cabeça, não dá dando certo. Cai fora. Sério, tipo, só cai fora. Vai, sobe. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vim buscar aqui no cantinho. Quatro. Finalizamos daquele jeitão, gente, com vitória! Que skin, que skin. Que lindo, gente, que lindo. A galera quer até jogar de novo, mas eu vou ter que me despedir de vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se podem comprar esse visual do Fang, não se esqueçam de utilizar o código PRO. Tá na linha do Brawl, é bem facinho. E vocês me ajudam muito, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau! Amo vocês! Tchau, tchau! 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 Obrigado.